A força das culturas indígenas, africana e europeia está presente em cada respiro dessa cidade. Uma volta pelo mercado, como a Mônica deu, e você já vem carregada de unguento, garrafada, folhas e outros ingredientes que ajudam a curar diversos males, de unha encravada a dores de amores. Uma farmácia construída com a indispensável sabedoria popular. O conhecimento do poder curativo das plantas, sempre associado às curandeiras, pagés e outros sábios da medicina ancestral, está se atualizando em práticas alternativas de tratamento de saúde no mundo. Mas os segredos de uma boa mandinga e de um bom banho de cheiro, restaurador, só mesmo para quem entende muito do assunto, coisa do universo da magia suprema, tão perto e tão longe de entender como a hora da chuva aqui em Belém. Vamos ouvir as mulheres que parecem personificar o saber antigo e que vendem e ensinam como carregar um pouco dessa magia cotidiana. Tem esse aqui que eu vendo bastante, chama dos negócios em geral. O que quer dizer chama dos negócios em geral? Para abrir os caminhos, para dar sorte, para dinheiro, para negócio, levantar o astral, dar autoestima na pessoa. Pode tomar esse banho que com certeza isso funciona. Eu garanto que eu estou falando, tá? Bete cheirosinha. Faz 52 anos que eu estou na Feira do Vero Peso. Esta atividade é a quinta geração. Ela era da minha avó, passou para minha mãe, da minha mãe passou para mim, e eu já estou passando para filhos e netos. São 80 barracas do meu bloco de ervas medicinais. Na verdade, as pessoas procuram muito as garrafadas medicinais, se der para diabetes, colesterol, para ácido úrico, para gastrite, para o fígado, para o estômago. Tem a tal da pomada milagrosa, que cura tudo, né? Aí tem pessoas que vêm comprar banho de descarrego, para jogar na casa, para tirar o olho gordo, ao invés de uma olhada, os aborrecimentos. Vez ou outra, a cada seis meses, eu gosto de fazer banhos de descarrego, banhos atrativos com ervas. A maior parte desses deputados, desses candidatos, eles vêm procurar banho para ganhar nas eleições. E olha, por incrível que pareça, os nojentos ganham, cara, olha, através do banho. Lá vem o bô-bô-bô, trazendo o nosso cheiro do interior. Esse perfume meu do amor. Eu também estou vendendo bastante. Cheira, amor. E tem gente que vem aqui, olha, broxinha, broxa, broxa, broxa. Leva a Viagra Natural da Amazônia, para levantar tudo que está caído. Chega ele e chora de alegre. Só não pode beber muito, senão sobe pressão, né? Ataca até o coração de beber muito. Tem que tomar a dose certa. Digo, olha, minha filha, tu faz o seguinte, tu leva isso aqui. A mansa, a branda, quebra-xibança, disciplina, cala a boca, cachorrinho, sentado, calado. Ele molha um paninho na boca da garrafa e passa nas coisas que pertencem para ele. Sandália, sunga, cueca, toalha, lençol, se for só dele e passa, que ele fica, que é um amor. Adeus, venha. Depois as pessoas voltam para dar o resultado positivo, que ficou curado, ficou bom. E já aí passa o conhecimento para outras pessoas. Se der certo, bem. Se não der, não tem problema, não. Não tem nenhuma comprovação de que realmente funcione, mas eu me sinto bem. Funciona sim. Funciona sim. Funciona sim. Funciona sim. Amor, eu estou aqui na fé que funciona. Eu trouxe aqui hoje no mercado, para todo mundo, para as amiguinhas. Trouxe para as amiguinhas? Claro, eu estou focada nesse aqui, queira ou não me queira, tem que me querer. Eu foquei nesse. Dá para trazer agora para as amiguinhas, por favor? Gabi, me ajuda, me ajuda. Eu acho que tem que ser do que, a pessoa, ó, vence tudo, vem que vocês vão se identificando. Vence tudo é ótimo. Tira o olho gordo. Amança corno. Não, 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 não. Chama freguês. Alguém na papéia quer amança corno? Chama freguês. Faz querer quem não me quer. Eu, eu, eu. Toma, faz querer quem não me quer. E esse cheiro? Chama dinheiro. Olha a bota. Olha a bota. Eu vou pegar o olho da bota. Eu vou pegar o olho da bota. Chama dinheiro, já peguei o olho da bota. Eu não estou enxergando nada, coisa triste, gente, que eu estou vivendo agora. Espanta concorrente. Eu não estou conseguindo. Dá essa, espanta concorrente. Espanta concorrente. Tira o olho gordo. E eu só pego, que eu não me quero. Eu só pego isso na mão. Gibonha branca. Eita, isso sempre dá sorte. Gibonha branca. Cala a boca. Cala a boca. Cala a boca. Cala a boca também é forte. Cala a boca, eu estou precisando. Carrapatinho. Manda o cala a boca para a gente mandar. Chora nos meus pés. Chora nos meus pés. Bruta, que é uma beleza. A Mônica precisa. Não, não quero. Atrativo do amor. Ai, eu vou pegar. Atrativo do amor. Eu quero esse aqui. Posso dar um toque? Para que o carrapatinho, gente? Carrapatinho. A pessoa quer ir. É melhor no momento. Carrapatinho. Carrapatinho para a pessoa grudar? É. Não. Não precisa. Devolta. Aí depois a gente liga. Perfume de cachorrinho. Olha, faça normal. Depois põe o outro para fachar. É, claro. Olha, eu para agarrar, depois põe o outro para fachar. Claro. Vamos vomitar uma gorena água. Olha, eu vou falar uma coisa. É muito cheiroso, né? É muito cheiroso. E sabe o que é melhor? É que eu fui criada com as ervas. treinamento indígena, que a minha avó passou para a minha mãe, assim como as erveiras. Então, usava tanto medicinal, dor de cabeça, dor de barriga, garrafada para a mulher engravidar. E vi muitos casos em que as ervas fizeram efeito. Eu tomo banho. Mas eu acho que é a fé. Não, mas é uma cultura nossa. É uma cultura nossa. Nós temos, cada um de nós, ou família, tem a nossa cheirosa, que é quem faz o nosso banho de cheiro. A minha avó fazia os meus banhos. E eu gosto de fazer os meus também. Você tem essa lembrança de pequena. Eu tenho essa lembrança da minha mãe, da minha avó. E eu misturo as essências. Eu estou até estudando cromoterapia, cromoterapia, para aprender a fazer banhos também para coisas que eu quero especificamente. E eu acredito muito no poder dessas ervas. quando pequena, ou você pequena, você pequena, vocês têm memória de realmente estar com um machucado, estar com uma dor? Ah, claro. Andiroba, copaíba, malva. Não tinha alopatia? Não. Não se usa. Não tinha alopatia? A minha avó fazia enguento. O que é enguento? É uma mistura de todos esses óleos que são anti-inflamatórios. Que é tipo um creminho, uma pomada. Com cera de holanda, com copaíba, andiroba, com cabacinha. E ela fazia aquele misturado e os nossos ferimentos, baque, roxidão. Vocês duas o tempo todo estão falando do feminino. A Pitty, quando viu as nossas meninas lá no mercado ver o peso, você falou que você acha que isso é uma essência extremamente feminina. Eu acho. Acho que a gente tem isso no sagrado feminino, em muitas culturas. Essa história das mulheres terem acesso a esse conhecimento das ervas, das plantas, das bruxas, ou na cultura celtas, wicas, enfim. Tem tantas culturas milenares e matriarcais que têm essas mulheres, que têm esse conhecimento. E eu acho que, inclusive, sei lá, gente, já voltando no tempo, talvez uma certa época os homens tenham ficado um pouco com medo porque as mulheres tinham muito esse conhecimento. O que elas fazem com essas ervas? O que acontece? Isso era uma coisa compartilhada entre as mulheres. Não, se isso existia na minha vida, no Rio de Janeiro, lá na zona norte do Rio de Janeiro, com a minha avó e com as benzedeiras, que é uma arte que eu adoraria poder levar meu filho numa benzedeira. E eu nunca encontrei. Tem em São Paulo uma. Tem todo mundo, essas crenças, eu acho que é inerente ao ser humano. É uma cultura alta nas religiões, na cultura. Agora, imagina isso aqui, né? Medi São João, todo mundo tem um banho de cheiro em casa. Então, quem tem banheira, tem banheira, quem tem alguidar, você compra as ervas frescas, esfrega aquilo ali. A minha avó fazia no igarapé, a gente tomava o banho de cheiro no igarapé, no olho d'água, no quintal do meu avô, fazia aquele grande banho de cheiro no São João. E a gente tomava o banho no igarapé e tinha uma coisa de você se olhar no reflexo da água e aí tinha... Fazer os pedidos. Fazer os pedidos no reflexo, no seu reflexo na água. Fazer na cuia. Ai, gente, essas crenças são tão maravilhosas porque é ruim se a gente achar que tudo é o acaso, né? Olha só, e na verdade, né? Ou então se a gente criminalizar isso tudo, né? Pior ainda. Pior ainda. Pensei na questão até de ter a parte da crença e tudo e ter a parte da ciência também. Porque tem um monte de coisas que são comprovadas cientificamente que estão nas plantas. Recentemente a gente discutiu sobre canabidiol, por exemplo. Então tem coisas que estão nas plantas, nas frutas, na natureza e que às vezes as pessoas não têm. Mas que muitas vezes já são usadas nas drogas, nas drogas que eu digo nos medicamentos. Claro. São a base de muita planta. Pega a lovalgina e esfrega. Se você for não ver o peso nas xeredas, nas xerosas e tal, eles te dão o banho de descarga e o banho de proteção. O atrativo. E você não pode misturar. São ervas de proteção e ervas de descarga. Você tem que limpar primeiro para depois receber. Você limpa e aí depois, você... Esse debate não precisa acabar aqui agora. comentando aqui embaixo, você também entra no papo e curtindo e compartilhando, você chama mais gente para essa conversa. Semana que vem, você que é inscrito no canal já sabe, ele avisa quando o vídeo novo estiver no ar. Quer também? Se inscreve aqui e ativa a notificação que a gente avisa para você. Até a próxima. Obrigado.